Ambientes repletos de estilo, sofisticação e criatividade. O quadro Casa e Decoração traz o melhor para você. Valorize a sua residência com as últimas novidades e viva com bom gosto e capricho. A nossa convidada é a arquiteta Bruna Sá, que vai falar de um dos grandes nomes do designer brasileiro, que é o Jader Almeida. Não é isso, Bruna? Inclusive nós estamos sentadas em um sofá assinado por ele. Fala dessa personalidade para quem está em casa, Bruna. Esse sofá é o mais novo lançamento que ele fez, Jader Almeida. Ele é tanto arquiteto como designer, certo? E assim, o bom dele é que ele participa de várias feiras nacionais e internacionais e ele também é um dos hauls do design brasileiro. Todas as peças que ele faz, que ele produz, tem algum toque diferente, entendeu? De forma que o cliente, que o arquiteto, que o profissional olhe e já identifique. Essa peça de Jader Almeida porque tem um refinamento, né, Bruna? Isso. Ele é muito bom, né? E assim, tudo ele tenta usar, né? Devido às suas cores, às suas tonalidades, ele faz tanto mesas, centros, tudo tem um detalhamento. Essa mesinha, como você pode ver, que está à frente desse sofá, ela é uma peça também de Jader Almeida. Ela é toda de madeira, certo? Madeira maciça, laqueada, só tem alguma estrutura metálica. Mas o que podemos ver é que você pode usar esse conjunto em vários ambientes. Você pode usar esse sofá com outro em uma sala de estar, em uma sala de TV. Hoje em dia, a gente tem que colocar peças diferenciadas com cores, para dar mais alegria ao ambiente, caracterizar a casa de acordo com o cliente, entendeu? Com o gosto que ele quer. Se ele quer uma casa mais moderna, a gente coloca uma peça colorida. Se ele quer uma casa mais clássica e contemporânea, a gente coloca uma peça mais neutra. E assim, a gente vai fazendo de acordo com o cliente. Aqui no Espaço A, tem várias peças de design. São várias peças ousadas e diferenciadas, que você pode fazer a sua casa de uma forma que fique bem bacana, entendeu? E aí E aí Tchau, tchau.